O Centro Integrado de Pesquisa ou de Pesquisado do Hospital de Base de Rio Preto procura por voluntários para participarem dos estudos clínicos de uma nova vacina contra a gripe desenvolvida pelo Instituto Butantan. O imunizante deve ser aplicado na rede pública a partir do ano que vem e incluir quatro cepas do vírus influenza. Veja só. O Instituto Butantan escolheu o Centro Integrado de Pesquisa do Hospital de Base para testes em voluntários de uma nova vacina que protege contra a gripe. O atual imunizante, distribuído pelo Ministério de Saúde, conta com três componentes. O estudo prevê a inclusão de uma nova cepa, tornando a vacina quadrivalente. O objetivo é deixar o imunizante mais eficaz. As vacinas hoje em dia são feitas como? A Organização Mundial de Saúde olha o que está circulando, escolhe amostras que sejam representativas dessas linhagens e proporciona isso para os fabricantes. Então, todo ano essa vacina pode mudar. A vacina quadrivalente deve ser aplicada na rede pública a partir do ano que vem e vai incluir as cepas circulantes do vírus influenza, as do grupo A, H3N2 e H1N1 e as do grupo B, Vitória e Yamagata. Ela é uma vacina de vírus inativado, ela não tem efeitos colaterais graves. Agora, pelo impacto social e econômico da influenza, a eficácia é altíssima, economizando muitas vidas e bilhões de reais dentro do sistema de saúde. A estimativa é que os estudos contem com a participação de quase 6.500 voluntários em 11 centros especializados de pesquisa no Brasil. Além do hospital de base em São José do Rio Preto, outras 10 cidades participam dos testes. Os estudos se concentram no estado de São Paulo, mas o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará auxiliam na captação de voluntários. A pesquisa vai incluir a população a partir dos 3 anos de idade até idosos. Os interessados em participar dos ensaios clínicos poderão se cadastrar no site do hospital. Nós queremos recrutar alguma coisa entre 400 e 600 voluntários, a partir dos 3 anos de idade até idosos, dos mais variados tipos diferentes, pessoas que já tomaram, pessoas que nunca tomaram vacina. Um perfil muito próximo da população. Com algumas exceções, as pessoas que têm alergia a ovo, que são imunossuprimidos ou que estejam gestantes nesse momento. Bom, quem quiser se cadastrar pode fazer a inscrição pelo site www.hospitaldebase.com.br Barra Voluntário Influenza Entra lá no site, tem todas as informações necessárias, tá bom? Então... E aí